Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de configurações do meu volante G923 aqui para SnowRunner, tá? Esse é um vídeo que aí eu tô devendo há muito tempo trazer ele pra vocês, que é compartilhar as minhas configurações de SnowRunner, né? No volante G923 aqui que eu tenho usado, e pra quem também acompanha o meu canal sabe que eu não fiz esse vídeo antes porque eu andei ocupado, e também o motivo principal é que eu não tinha conseguido achar a configuração ideal pra mim e que eu sabia que era possível em questão da sensibilidade da resposta do volante, do Force Feedback e também do possível remapeamento, né? Das possibilidades de remapeamento de botões aqui no volante G923, beleza? Então, esse vídeo ele vai ajudar as pessoas que jogam o SnowRunner, né? No PC, tanto também como nos consoles. A primeira parte vai envolver mais o pessoal que joga SnowRunner no PC, porque tem coisas que tem que ser feito aqui fora do jogo, e depois quando a gente for lá pro jogo, isso vai também ajudar o pessoal dos consoles, beleza? Então, eu vou aqui compartilhar as minhas configurações, ou aquilo que eu acho ideal para mim, tá? E eu espero que isso acabe aí ajudando alguém que também tenha o volante G923 e outros modelos de volante também. E por falar nisso, a gente precisa explicar aqui rapidamente que por que eu tenho o volante G923? Porque ele tem a tecnologia que é True Force Feedback, tá? Pelo que eu pesquisei e andei estudando, esse volante ele é diferente dos volantes G929 e G920, que é justamente esse True Force Feedback que adiciona aí vibração no volante para fazer ou passar a diferença aqui para o volante de tipos de terreno, tá? E também da fricção que o volante vai passar para vocês aí na imersividade da gameplay. Como por exemplo, se você estiver jogando um jogo de um Gran Turismo da vida, né? Ou um Assetto Corsa ou também um Fosa Motorsport. Se você está no asfalto, vai fazer uma curva e pega uma zebra, o seu volante vai vibrar, né? Passando aí aquela sensação da roda do seu carro ali pegando a zebra e ali vai passar aquela vibração no volante para vocês. No caso de SnowRunner, por exemplo, se a gente estiver passando num trecho onde está com aquela camada de gelo muito fina, a gente sabe que a direção vai ficar muito leve, né? Se a gente sair desse terreno e ir para um terreno de terra, por exemplo, terra batida, vai passar uma outra sensação aqui para vocês no volante e também quando a gente for num trecho de lama, um atoleiro bem profundo, vocês vão sentir, né, o volante aqui. Nesse caso do G923, ele vai ficar mais pesado porque o volante está passando aqui para nós, que está jogando aí na gameplay, aquela fricção, aquela resistência das rodas aí ficando mais pesada, tentando virar para a direita e para a esquerda dentro de um atoleiro, tá? Então, essa é a diferença desse volante para os anteriores, que é o G920 e o G929. Ainda tem o Logitech Pro Racing, que se eu não me engano também ele tem essa tecnologia, mas esse volante ele é mais voltado aí para simuladores de corrida, tá? Não que você não possa usar ele em SnowRunner, é claro que você pode usar, mas além dele ser muito mais caro do que esse daqui, tá? No meu entender, ele é mais para uma categoria aí de simuladores de corrida, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, a gente tem que baixar esse software que estava aparecendo aí na tela para vocês e vocês vão fazer isso lá no site da Logitech. Antes de você baixar esse software no computador de vocês, é preciso que vocês criem uma conta no site da Logitech. Eu já criei a minha, né? E porque quando vocês instalarem esse jogo, né? No computador de vocês, vocês vão ter que logar na conta de vocês, porque isso vai habilitar aí que você faça uma configuração e remapeamento de botões para o jogo que você quer e o aplicativo grave aquelas configurações para vocês, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, né? Esse é o meu perfil e aqui está SnowRun e Construction Simulator, por exemplo, tá? Então, esse aplicativo, ele aí administra todos os aplicativos, todos os jogos que são compatíveis com essas tecnologias da Logitech. Então, uma coisa que também é importante ter em mente, tá? Não adianta você comprar o volante G923 se o seu jogo não aplicou a tecnologia para o caso do True Force Feedback. Então, a Logitech também, depois eu vou pesquisar e deixar um link aí para vocês, ela tem uma lista no site dela que ela diz quais foram os jogos que aplicaram a tecnologia do True Force Feedback. Então, não basta só você ter o volante, o jogo também tem que aplicar a tecnologia do True Force Feedback e esse aplicativo aqui vai permitir que a gente faça remapeamento, administração aí dos botões e sensibilidade para cada jogo, criando um perfil. Aí, esse aplicativo fica rodando no background do seu computador e quando você começar a jogar o jogo, ele vai identificar e trocar aquele perfil do seu volante para o jogo que você definiu, beleza? Então, vamos voltar aqui para o caso do volante, tá? E eu vou trocar aqui para o meu perfil do SnowRunner, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, a primeira configuração que eu fiz para jogar SnowRunner que eu achei que ficou melhor para mim foi trocar o raio, o ângulo de desterçamento do volante G923. Então, como vocês podem ver aqui, o meu número até do raio, o ângulo do volante está aqui em 720. O máximo que ele vai é 900, ou seja, eu virando 450 graus para um lado e eu virando 450 graus para o outro, tá? Eu achei que ficou melhor na minha gameplay, né? E ficou mais imersivo para mim esse ângulo aqui de 720, porque isso também corresponde com o que eu vejo que está sendo passado ali na tela e que está virando também no volante do caminhão e nas rodas do caminhão. Então, para mim, assim ficou mais imersivo. Então, eu uso o ângulo de 720 aqui nessas configurações, beleza? A sensibilidade do volante, para mim, eu deixei aqui em 50, tá? E aí, digamos assim, para centralizar o volante de novo, tá? Eu deixei somente numa sensibilidade de 20 para evitar de acontecer alguma coisa. Ele não dá um soco muito forte aqui para centralizar o volante de novo. Eu deixei essa opção no 20, beleza? Eu também deixei essa opção aqui marcada de aplicar as configurações daquilo que eu mencionei que é das físicas, né? Do motor de física do jogo para que isso seja aplicado e que o jogo aplique as configurações de física dele aqui no volante. Eu deixei essa opção marcada e também deixei essa aqui opção marcada que já vem de padrão. Isso é na seção aqui do volante. Vamos passar lá para os pedais. Depois eu vou mostrar aqui a questão de remapeamento. Para os pedais, eu não fiz muitas configurações diferentes do que já vem padrão. Então, a minha embreagem aqui está em 50%, tá? O meu freio está também em 50% e o meu acelerador está em 20% para justamente ter aquele delay maior aí, né? Para eu poder usar mais aí a viagem do pedal até o final porque a gente sabe que caminhão é algo assim mais parecido, beleza? Claro que varia de caminhão para caminhão, mas pelo que eu lembro, assim, 20 para mim é a configuração ideal, beleza? Agora, a gente vai lá para o ponto que eu acho que é mais importante que é esse aplicativo reconhece SnowRun instalado na minha máquina e isso habilite que eu faço remapeamento de botões fora do jogo aqui nesse software que eu acho melhor, beleza? Então, eu deixei muita coisa padrão, mas eu mudei duas ou três coisas aqui essenciais que melhorou muito a minha imersividade de gameplay para SnowRun. Quem joga sabe que se você joga no PC, você usa o volante, né? E você tem que ficar usando o mouse para poder rotacionar a sua câmera para a direita ou para a esquerda e tirar e colocar zoom, beleza? Então, eu quero jogar o máximo que eu puder no volante para evitar de ter que ficar tirando minha mão do volante e colocar a mão do mouse. Então, as configurações que eu achei foram a seguinte, tá? Nessa parte desse botão que tem aqui no volante G923, tá? Para a gente colocar o zoom da câmera quando está a câmera do lado de fora do caminhão, para a gente colocar, aproximar a câmera do caminhão e para a gente afastar a câmera do caminhão, a gente usa no mouse aquela bolinha central. Então, se a gente rolar a bolinha ali do meio do mouse para cima, a gente vai aproximar, vai dar zoom na câmera do caminhão. Se a gente rolar lá para baixo, a gente vai tirar o zoom da câmera do caminhão. Então, foi basicamente isso que eu fiz aqui, tá? Eu peguei a configuração do scroll up do mouse, né? Que tem nas ações aqui, que pode ser feita do sistema, tá? Eu passei ela aqui para o lado esquerdo, beleza? Então, está em inglês aqui, scroll down, que significa rolar para baixo. Então, toda vez que eu girar essa rodinha para a esquerda, eu vou estar tirando o zoom da câmera e toda vez que eu girar aqui para a direita, onde está escrito scroll up, eu vou estar colocando o zoom da câmera e aproximando a câmera externa do meu caminhão. Então, essa era uma das coisas que eu queria fazer e consegui fazer aqui. Então, só vindo na parte aqui de sistema, né? E pegar o scroll up and down aqui, né? Como vocês podem ver. E eu só peguei e arrastei aqui esses comandos para essa parte aqui, beleza? Então, você pode só clicar, arrasta e aí já automaticamente o volante já vai assumir aquele comando ali para você, beleza? Uma outra coisa aqui que eu fiz também, vamos voltar aqui para a parte de comando do jogo, é a respeito da rotação da câmera, né? A gente vai rotacionar a câmera para a direita ou para a esquerda e isso já vem pré-configurado aqui no direcional direita e esquerda no volante, beleza? Então, se a gente apertar e deixar apertado, né? Segurar, por exemplo, para a esquerda, a câmera vai rotacionar para a esquerda e se a gente apertar e deixar apertado para a direita, a câmera vai rotacionar para a direita. Então, o que eu fiz de diferente que vem nas configurações padrões aqui foi desabilitar, né, essas opções aqui que tem entre o direcional para cima e o direcional para a direita. Se eu colocar aqui como o que vem no padrão, vocês vão ver que ele vai meio que fazer 50% para cima e 50% para a direita. Então, o que eu fiz foi realmente desabilitar essa opção aqui, tá? Eu desabilitei ela para ficar mais claro esse entendimento aqui. Além disso, também para poder também trocar a câmera do externa e interna no volante, o que eu fiz foi justamente usar aqui essa opção que também, se eu não me engano, ela já vem como padrão que é aqui nessa opção de mais e menos, né? Então, no mais aqui, né, eu coloco a câmera de dentro do caminhão e se eu apertar mais, mais uma vez, ela vai voltar para a câmera do lado de fora do caminhão. Então, com isso, eu tenho aqui todos os controles que eu preciso no jogo aqui no volante, tá? Você também pode usar outros comandos aqui para colocar o guinche, etc., mas é assim, é o que eu estou usando por enquanto, beleza? Então, essas são as configurações que eu inicialmente faço aqui fora de SnowRunner, tá? E depois, agora a gente vai lá para a parte que vai também atender a galera dos consoles, que é as configurações lá dentro, porque essas sensibilidades aqui que eu coloquei, elas vão trabalhar em conjunto com as sensibilidades que estão lá em SnowRunner. Então, eu vou subir o jogo aqui em SnowRunner, daqui a pouquinho a gente volta. Fala, pessoal! Bom, o jogo já está carregado aqui e, pelo que eu estou vendo, ele já reconheceu o meu volante também, então eu vou só continuar aqui o nosso save para a gente poder ir lá e mostrar as configurações, o resto das configurações do volante G923 nas opções do jogo, tá? E uma coisa também... Bom, eu não tenho console, eu não sei se esse aplicativo do Logitech G-Hub está disponível na loja de aplicativo aí da PSM Store ou da Xbox, então talvez se estiver disponível vocês possam baixar aí no console de vocês e fazer esse mapeamento fora do jogo, tá? Mas como eu não tenho, eu não tenho certeza. Então, é o seguinte, bom, pelo que eu estou vendo aqui, já está funcionando o volante, né? Com as configurações que eu fiz, então deixa eu primeiro desligar o motor aqui e vamos carregar as opções de configuração aqui. Então, a primeira coisa importante que tem para ser feito é, por padrão no jogo, aqui o modo de direção vem no controle, eu passo ela para o volante, tá? Os controles aqui, que é a mesma coisa que os comandos do jogo, eu não mexo em nada disso, se eu não troco nada disso. A única coisa que eu tenho é que aqui, que a minha sensibilidade do mouse está em 0.50, mas isso também trabalha em conjunto com a configuração do mouse que eu fiz para o meu perfil de SnowRun lá no Logitech G-Hub que eu mostrei anteriormente para vocês. Os controles aqui também, eu tiro a vibração, tá? E não faço mais nada além disso, tá? Porque eu, como falei, não gosto de jogar com vibração. Agora está aqui as configurações que eu tenho atualmente para o meu Logitech G-923. Então, a primeira coisa é o tipo, se eu não me engano, da tecnologia mecânica, no meu caso, o True Force Feedback, então eu deixo aqui o meu Logitech True Force, tá? Eu sei que também tem a configuração do Logitech Legacy, Talvez esse Logitech Legacy pode atender melhor ou não, tá? O pessoal aí do G-929 e do G-920. Eu não vou tirar aqui agora porque SnowRun é muito sensível, se eu tirar isso já vai atrapalhar as minhas configurações, mas então vamos focar aqui nas configurações para o meu modelo do volante. Então, Logitech True Force, tá? E aqui embaixo, Logitech G-923 com o layout do Playstation 4, porque esse modelo aqui além dele funcionar no PC, ele funciona no Playstation 4 e também no Playstation 5, tá? Você, se tiver um, no caso, um volante G-923 do Xbox, é só você trocar a sua configuração aqui para colocar entre parênteses o layout do Xbox. O mesmo vai ser também se você tiver, né, o câmbio aqui, o shifter e etc. Então, aqui em cima corresponde a tecnologia do Force Feedback e aqui é o modelo do volante e eu estou fazendo esse matching aqui com o modelo e tecnologia que eu tenho do meu volante, tá? Seguindo aqui embaixo, então a gente vai passar para sensibilidade da roda do mouse, né? Então a minha eu deixo em 0.95, beleza? Essas não são as configurações padrões do jogo, isso aqui foi o que eu achei de melhor para mim, então, quem quiser, copia aí ou mais, se vocês acharem que tem que ajustar alguma coisa, fiquem à vontade de ajustar também, beleza? Minha resposta de força do volante está em 0.55, minha resposta de inclinação quando o caminhão ali inclina, né? Dependendo do tipo de terreno está em 0.45, nível padrão de fricção a minha está em 0.30, isso se eu não me engano já deve ser bem próximo do que vem padrão do jogo, resposta de fricção a minha está em 1.00, resposta de suspensão, né? Como vai estar ali a suspensão dura ou macia, a minha está em 0.65, resposta de colisão ali que também passa um pouco pela suspensão, a minha está em 0.65 também, tá? E ganho de força vibrátil, que é aquela parte que eu falei assim, eu não gosto nem que meu controle, nem que meu volante vibra, então, eu sei que isso é uma tecnologia do True Force Feedback, mas eu tirei a questão da vibração, eu gosto mais da parte de fricção onde o volante fica pesado ou mais leve, dependendo do tipo de terreno que a gente está passando, tá? E a sensibilidade do pedal de freio com o pedal de freio desse modelo aqui do volante, ele é um pedal já bem mais resistente, duro, tem uma mola já mais resistente, eu passei para 1.05, tá? Para que eu não tenha que fazer muita força e possivelmente acabar arrastando aqui os pedais aqui no piso onde eu estou jogando, beleza? Fora isso, eu não faço nenhum outro mapeamento de botões aqui em SnowRunner pelo seguinte motivo, a partir do momento que você trocar aquelas configurações e tentar fazer algum remapeamento de botão por aqui, seja de marcha, de guindarte ou de qualquer outra coisa, e SnowRunner vai automaticamente trocar as suas pré-definições do volante para personalizada e isso daqui já começa a ficar um pouco bagunçado e começa a sair um pouco do que é ideal para mim, beleza? Então, por isso que eu acho importante ter aquele aplicativo para fazer remapeamento de botões fora, né? E aqui a gente só mexer mais nas sensibilidades para ficar como está padrão do jogo, beleza? Então, eu vou sair aqui, né? Vou apertar aqui o acelerador para ligar o caminhão, então, aqui a gente vai demonstrar um pouquinho como ficou a minha gameplay, né? Com essas configurações, agora eu vou até, deixa eu fazer aqui, pegar o celular para colocar aí na tela para vocês também para mostrar a parte que eu falei onde se controla a câmera, então, se eu chegar aqui e ficar segurando para a esquerda, não é só apertar uma vez, se eu aperto uma vez não funciona, agora se eu apertar e segurar rotacionar a câmera para a esquerda e no meu volante, eu não sei se é um problema desse botão ou do próprio SnowRunner, ela funciona, mas, está vendo, ela dá umas travadinhas, dá umas paradinhas e quando eu estou acelerando ela não funciona muito, tá? Costuma funcionar mais para a esquerda, tá? E na questão do zoom, como eu fiz a configuração lá no no aplicativo, então, se eu girar para a esquerda, como vocês estão vendo, eu sempre estou tirando o zoom, se eu girar para a direita, eu coloco o zoom, giro para a esquerda, tiro o zoom, giro para a direita, coloco o zoom, então, assim, eu tenho um pouquinho mais de controle, né, de todo o caminhão e também da câmera, porque o posicionamento de câmera, para mim, é uma coisa muito importante em SnowRunner, porque eu quero saber aonde que o meu caminhão vai passar, como é que está a estrada à frente, por onde que eu tenho que passar, se eu vou atolar, tombar e etc, então, eu acho isso muito importante, eu ter um posicionamento de câmera, né, para que eu veja onde as rodas do meu caminhão vai passar, beleza? E uma coisa também que eu acho muito importante falar aqui para vocês é o seguinte, tá, SnowRunner, por ter essa tecnologia do True Force Feedback e etc, isso quer dizer que cada caminhão vai te dar uma resposta diferente no volante, tá, pessoal? Então, essas configurações que a gente fez aqui, agora vocês estão vendo, não sei, dá para aparecer um pouco na minha imagem ali também da câmera, o volante ele dá um tipo de resposta, mas isso vai mudar quando você trocar desse caminhão e pegar um Freestar, por exemplo, se você pegar um Azov e etc, vai variar, aí o que eu acho bem legal, né, a resposta do volante G923 para cada tipo de caminhão que você está usando, beleza, pessoal? Então, não tenham em mente aquela coisa de que essas configurações que você fez vai ser exatamente idêntica para todo caminhão, porque os caminhões são diferentes e o jogo passa essas configurações, essa sensibilidade, essa imersão, né, dessa digeribilidade do caminhão no volante aqui para vocês e na gameplay, beleza, pessoal? Então, essas são as configurações aí que eu estou usando atualmente aqui no meu volante G923, estou compartilhando ela com vocês, eu espero que através disso eu tenha aí talvez sanado alguma dúvida que vocês tenham ou ajudado vocês a melhorar configurações dos volantes de vocês, seja para esse modelo G923 ou para os outros modelos também, o Pro Race G920, G929 e etc, beleza, pessoal? Bom, é isso pelo vídeo de hoje, se eu ajudei vocês com esse vídeo, se esse vídeo foi útil para vocês aí, deixe um like, deixe aí seus comentários aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostaram ou não, se você é novo, se inscreva no canal para você ficar aí por dentro de todos esses vídeos de dicas de Snowline e outros jogos por aqui, beleza? Muito obrigado para você que foi assistindo esse vídeo até agora, forte abraço e até a próxima, fui!